Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Só uma coisa torna um sonho impossível, o medo de fracassar. Caríssimos amigos, telespectadores, auditores, amigos, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar, para divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. Por isso, seja você mais uma vez bem-vindo a esse nosso encontro, encontro de poetas, de trovadores, de compositores, intérpretes, de músicos, de uma forma geral, tocador e cantador, violeiros e cantadores. E se você é um desses, vem para cá, fica com a gente, porque o Essência Cultural, aqui a casa é nossa e o canal 15 é o canal da gente. Hoje nós estamos aí felizes da vida por ter você mais uma vez com a gente, tá? E não fique de fora não, fique sempre com a gente, porque nós temos aí uma incumbência de mostrar o que é nosso, mostrar nossos valores e você faz parte desse projeto que é o Essência Cultural. Nós temos hoje mais esse grupo aqui, que já passou por aqui, agradou, teve muito comentário, foi pedido e está aqui de volta. Sabe quem? É o Rota 44. Tudo bem, não se iludir, por um sonho que ganhou. Quero alcançar, essa é a chave, tente acompanhar a realidade que nos segue e nos ensina E se arrepender do pior, quantos dias eu fiquei aqui, destruído pela dúvida, tempo ou tempo sem me explicar. Pois com você sou bem melhor Estou distante, mas ao mesmo tempo muito perto Só você não vê a verdade que tem entre nós dois, essa corrente não se quebra, apenas, apenas, nos segui. Quantos dias eu fiquei aqui, destruído pela dúvida, tempo ou tempo sem me explicar. Pois com você sou bem melhor Pois com você sou bem melhor Tudo que se foi não vai voltar Parece fácil julgar quem errou Quando não é você Quando não é você A pena A pena A pena Eu sei que tudo valeu A pena A pena A pena Quantos dias eu fiquei aqui, destruído pela dúvida, tempo ou tempo sem me explicar. Pois com você Pois com você sou bem melhor Melhor Aí Participação Muito obrigado Primeira Primeira Aí Isso aqui Isso aqui é igual garantido, né? Nota-se pela cara Não é o mais feio Ele é o mais feio Olha, legal Rota 44 Passou por aqui Eu quero falar pra você, telespectador Quando apareceram esse pessoal aqui Nós tínhamos também antes uma proposta de mostrar aí um sertanejão raiz, aquela coisa, né? Tradicional da região Mas vimos que o talento, a qualidade, essa cultura musical, cada um dentro da sua capacidade, a sua musicalidade E foi uma surpresa agradável para a produção do programa, porque foi tanto comentário, né? Que gostaram e por isso está aí de volta Está aí É o Thompson, é o João Vitor e o Maffei Isso, e está faltando mais dois integrantes que não puderam vir Que é o Rafael, que é o baixista, e o outro do violão, na guitarra, que é o Marco Túlio Marco Túlio e o Rafael Mas de uma próxima vez vai vir aqui todos, tá? Eu quero aproveitar essa participação aí do Rota 44 Para mandar um abraço para os funcionários da Casa das Embalagens O Loildo, o Fred, a Yolanda, o Carlos, o Fernandinho, o senhor José Corrêa A esposa Ana Maria, a filha Giana e o Genro Newton O professor Idenis, o Aguinaldo, a senhora Neuda e a Letícia Berranteira A moça do chifre, mas é aquele que faz o sonzão legal A moça dos rodeios, aquela menina fantástica aí, das cavalgadas, né? A Berranteira Também o fião, o Luquian, o Calisto Violeiro, que se encontra presente A Cláudia Tofete, Tofete e a filha Giovana E a nova colaboradora do programa da equipe do Essência Cultural, a Dayene Vamos cantar mais, moça? Oi Rota 44 na parada Quando você esteve aqui da outra vez, vocês estiveram Diz que Rota 44 significa o quê? Fala pra mim aí Pois é Rota 44 significa É uma das estradas mais compridas, assim, dos Estados Unidos E pra gente significa o nosso sonho, né? Que a gente sabe que é uma estrada bem comprida Que é uma estrada bem difícil de trilhar Então, a gente colocou esse nome Rota 44 E também, né? Porque é um nome que a gente se identificou Tá aí Ele diz que a estrada é longa, é difícil Mas com coragem, fé e muita qualidade vocês vão chegar lá, tá bom? Com certeza Vamos cantar mais Vamos Porque toda vez que você sai Parte de mim também se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você É uma eternidade para mim Isso não é normal Então, você me disse Nunca vai dar certo É, eu te respondo Tem que confiar em mim Mais uma vez Sei que errei Não jogue fora algo assim tão bom Prometo que essa é a última promessa E se depender de mim Você nunca mais vai sofrer Não quero te perder Mais uma vez Porque toda vez que você sai Parte de mim também se vai Isso não é normal E saiba que um dia sem você É uma eternidade para mim O tempo todo O tempo todo O tempo todo É tempo demais Não é pra sempre O pra sempre Sempre se vai Nem tudo que acaba tem final Lembra, você me disse Nunca vai dar certo, ok Mas pense nisso, o que é certo para mim Pode não ser pra você Deixe meu futuro pra depois Não vai ser como recomeçar do nada Pois nada pode mudar o que já começou Então faça agora tudo isso valer a pena Porque toda vez que você sai Parte de mim também se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você É uma eternidade para mim O tempo todo, o tempo todo É tempo demais Não é pra sempre Ou pra sempre, sempre se vai Nem tudo que acaba tem final Nem tudo que acaba tem final Nem tudo que acaba tem final Porque toda vez que você sai Parte de mim também se vai Isso não é normal Isso não é normal Olha, é legal demais Mas eu quero dar um recadinho Aqui, olha, aqui no dia 6 de julho Arraial de Fátima Dia 6 do 7 de julho Dia 6, 7 e 8 de julho A partir das 19h30, 7h30 O Arraial de Fátima Venha participar no salão paroquial Da igreja de Nossa Senhora de Fátima A animação é do Redival do som No dia 12 de agosto, domingo também Dia da viola com feijoada Legal, tá? A partir das 10h Você não pode perder É uma festa bonita Festa religiosa Mas muito alegre Muito som E muita coisa boa O João Vitor Vamos deixar o telefone Para contato aí Para quem quiser falar Com o grupo aí, né? O Rota 44 Como é que faz? Fala para mim É 9180 9860 91 Fala de novo Vamos repetir Porque é para não esquecer Quem estiver do outro lado Não vai esquecer 9180 9860 Tá aí Quem quiser contratar Quem quiser a participação Nas festinhas A meninada A meninada que gosta do grupo Pode falar Telefona para isso E vamos contratar Para participar da festinha Não é isso, Eduardo? Quem quiser também O Face da Rota 44 É barra Rota 44 E o Twitter também Tá aí Tá facinho para contratá-los Vamos cantar mais Mais uma música bonita No programa Essência Cultural É você Essa música também é nossa Para nunca mais dizer adeus Ah, não consigo mais continuar Ah, aprendi que não é bom sonhar Lembro de um tempo em que tudo começou Construí o meu caminho Meu destino Me estrada Minha vida E agora já vou ter que esquecer Todos os momentos que passamos Eu já esperei Eu já esperei O mundo me mostrar O que fazer Depois de tudo que fizemos Aprendi Que minha história com você Eu já fui mais feliz Já consegui controlar Meus sentimentos E o que me faz seguir São todas as lembranças E tudo Pra nunca mais dizer adeus É, o problema está em mim É, sempre quis que as coisas descem certo Mas pelo jeito nunca vai acontecer Destruí o meu sonho Meu limite Minha mente E a nossa vida E agora já vou ter que esquecer Todos os momentos que passamos É, já imaginei O mundo melhorar Isso acaba Depois de tudo que fizemos Aprendi Que minha história com você Foi mais feliz Já consegui controlar Meu sentimento E o que me faz seguir São todas as lembranças E tudo Pra nunca mais dizer adeus Aí Rota 44 Rota 44 Jovens Bonitos E canta bonito Por isso Olha Rota 44 A casa está aberta Para vocês Quando quiserem Quando puderem vir Participou da primeira vez Da segunda Muito bem E quando quiser A casa é nossa Muito bom Está aí Obrigadão Esse é o Rota 44 Eu quero aproveitar O Rota 44 Para mandar um abração rojado Os nossos agradecimentos As empresas que apoiam culturalmente O programa Essência Cultural Sabe quem? Café Bió O melhor Minas Mix Agropaiva A Sincopel Gráfica E o Arley Estúdio A todas essas empresas O nosso carinho todo especial Porque a nossa cultura é isso aí Essa gente jovem Cantando bonito Desde o mais simples Ao sofisticado É o que está acontecendo aqui agora Rota 44 Nossa Muito obrigado Olha Eu vou para um pequeno intervalo E volto Jazim É um pé lá E outro carro Vapt Vapt